E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, Eliezer pede desculpas para Venni por Natalya ter pedido camisinha para ele, isso mesmo gente, na noite quente de Eliezer e Natalya, Natalya ela foi até a sala e se encontrou com Vini e pediu para ele ir pegar a camisinha para ela na dispensa, Vini né que ele já estava triste com a situação, depois disso piorou, ele ficou muito chateado que Eliezer passou a noite com Natalya e os dois fizeram sexo, pela manhã Eliezer, ele perguntou para Vini se estava tudo bem e Vini não respondeu nada e nem deu bom dia para ele, na noite de hoje conversando, Vini ele contou que está sendo feito de palhaço, Ele também contou que deve estar perdendo seguidores e quem está ganhando deve ser Eliezer, pelas coisas que tem acontecido com ele dentro da casa, Vini disse, além de ser feio ainda tenho que passar por essa situação, de ir pegar camisinha para você e fazer sexo com a Natalya, sai daqui eu não quero falar com você, Eliezer deu risada e pediu desculpas pela situação, E aí gente, o que vocês acharam disso? Deixem aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima notícia, tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, e aí gente o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!